Acompanhe histórias de vida, de sucesso e de superação. Histórias de pessoas que fazem parte do dia a dia da Uniban. E estes são os destaques do programa de hoje. Um artista dos quadrinhos e da animação. Hoje eu estou de fato fazendo exatamente aquilo que eu tinha projetado fazer ainda na faculdade. Que é um desenho animado, usando os conceitos do design, os conceitos aprendidos na faculdade. Principalmente a parte de criação de tipo, para a imediatividade visual. E toda a parte que envolve de fato a criação, criação de personagem, estilização. Ele sempre foi fã de histórias em quadrinhos. O tempo foi passando, o traço melhorou e na faculdade ele partiu para a animação. Criou personagens, escreveu roteiros, deu aulas, trabalhou em TV. Hoje, comanda sua própria produtora, atuando como roteirista, cartunista e produtor de curtas animados. Então, vamos conhecer mais detalhes desse roteiro de vida com o nosso aluno de sucesso. Meu nome é Rafael Dourado. Eu me formei na Uniban no curso de design em 2001. E, após formado, fui trabalhar muito próximo àquilo que eu de fato estava estudando. Meu projeto de graduação na Uniban foi um desenho animado, um curta-metragem feito em flash, mas para TV, usando da tecnologia de soluções de web. E com aquele projeto, com aquela ideia, eu consegui desenvolver, de adiantar. E hoje eu estou, de fato, fazendo exatamente aquilo que eu tinha projetado fazer ainda na faculdade. Que é um desenho animado, usando os conceitos de design, os conceitos aprendidos na faculdade. Principalmente a parte de criação de tipo, para a imunidade visual. E toda aquela, toda a parte que envolve, de fato, a criação, criação de personagem, estilização. E, a partir daí, estou conseguindo trabalhar e investir em curtas-metragens, séries de animação. No ABC, a Uniban se torna uma referência, porque nós temos poucas faculdades, universidades, ainda mais. E ela oferecia uma estrutura física muito boa. O campus ainda era menor do que é hoje, já era muito chamativo. Os professores, professores da Uniban, que eu admiro o trabalho até hoje. Eu acompanho o trabalho deles, sempre o professor que faz exposição, que a gente vai ver a exposição. Então, com a cabeça de 17 anos, posso dizer que pesou mais a proximidade e o valor. Mas, assim, foi entrar na faculdade e foi entender que não teria uma opção melhor do que a Uniban. Para pensar no roteiro, de fato, o que me ajudou muito foi ir trabalhar em produtora. Porque aí você tem tempo. Olha, não pode passar de tanto e a mensagem tem que estar completa. Com quadrinho, principalmente quadrinho online, eu posso fazer uma história em quadrinhos, colocar no site da internet e ter 200 páginas, não tem problema. Para lançar, não, eu tenho lá 20, que é o que o editor me dá, 32, que acabou. O que me encanta na ideia do roteiro é que a tua criação é ilimitada com o roteiro. O papel aceita tudo. A hora de passar para desenho, aí você vai descobrir o que dá, o que não dá para fazer. O que, ah, não, isso está muito rápido, isso está muito curto, esse efeito não dá e tal. A empresa Sapo Brothers presta serviço de animação, produção web, produção gráfica, solução de ilustração, de roteiro e tal. Eu fico mais focado, assim, pegar um projeto e fazer acontecer. Na parte de solução, então, eu trabalho como, desde ferramenta de AD até ilustração, propriamente dito. Normalmente livros didáticos, já tive chance de fazer uns quatro ou cinco livros de inglês. Já tive chance de fazer como coautoria também. E tenho feito trabalhos nessa área. Ofereço serviço de ilustração, cartoon e animação. E o que mais dentro, que essas habilidades possam ser úteis. Com o Sapo Brothers, eu desenvolvi um piloto de uma série de animação. Tem 11 minutos, entre 10 e 11 minutos. E a ideia é viabilizar como série e tentar encaixar ou numa produtora para distribuição de DVD ou numa emissora. E o outro projeto, que é um projeto que eu estou há um ano com ele pronto, As Aventuras do Grande Livro. É uma série de animação usando histórias bíblicas. A intenção é transformar isso num produto para DVD. Que uma coisa interessante, o mercado religioso específico não tem produção nacional. Eles importam tudo. E fora isso, tem. Tem o projeto de revista, tem tudo esperando. Eu preciso que a editora concorde, eu preciso que a produtora concorde. Então, você fica esperando o retorno. Nesse meio tempo, é continuar com os contatos com a emissora. Trabalho de designer de games, que eventualmente aparece alguma coisa. Embora eu não seja especializado nisso, eventualmente alguma solução nisso dá para fazer. Hoje, a gente faz só por demanda, por contato. Olha, eu faço aqui para você, eu faço aqui para você. Mas a ideia é fazer divulgação mesmo. Botar comercial, botar que seja notinha em jornal, em revista. Olha, fazemos trabalho exclusivo de animação. Que todo mundo, pô, mas isso é caro, mas isso é complicado, mas não sei o quê. Vamos fazer de um jeito que fique fácil. Vamos fazer de um jeito que fique barato. Vamos fazer de um jeito que fique convidativo.